Oi gente, tudo bem? Só quero comunicar a vocês que a palavra do dia hoje vai atrasar só um pouquinho. Tenha um pouco de paciência porque nós ainda estamos trabalhando, acabamos o evento quase agora. Estamos fazendo a gravação para chegar aí perfeitamente para você no estudo, tá bom? Então fica ligado, daqui a pouquinho, algum tempo, a palavra do dia vai estar disponível. Conto com você no nosso canal do YouTube. Até lá!